Música Pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, personal trainer e estamos aqui para mais um vídeo aula da nossa série Eu Posso com Cláudia Alves Vocês estão preparados? Pessoal, hoje a nossa aula vai ser de corridinha com um pezinho na mão Pode ser um par de halteres pode ser garrafinha com areia garrafinha com água saquinho de arroz, feijão, açúcar o que vocês tiverem em casa, ok? O tempo de duração do exercício vai ser um total de 7 minutos cada exercício 30 segundos Nós vamos fazer uma sequência de corridinha e uma sequência de abdominais deitado, ok? Vocês estão preparados? Vamos lá? Então vamos lá? Primeira pontinha Vamos fazer um trabalho de bíceps e correndo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá a gente trabalha em 30 minutos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá na perna, para o outro pé, vamos lá, vamos lá. Atenção, deixa a perninha em cima, abre e fecha. Atenção, deixa a perninha em cima, abre e fecha. Em cima, abre e fecha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos! 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 Deixa o cabinho lá de cima Faz o movimento Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Não desiste! Vamos juntos! Vai! Vamos! 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 Aê! Uau! Muito bem, pessoal! Maravilhoso, né? Viram só, pessoal? Foram sete minutos apenas de exercício e já deu para sentir bastante o trabalho do corpo, de abdome, de perna, de braços, o seu corpo inteirinho trabalhando. Isto é maravilhoso! E vocês aí em casa, vocês também podem fazer essa série mais duas, três, quatro, quantas vezes vocês conseguirem fazer, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp 11 968 370307 com a frase Eu Posso com Cláudia Alves e aí nós vamos interagir, eu vou tirar todas as suas dúvidas ou até mesmo fazer uma assessoria online, ok? Se vocês gostaram deste vídeo, dá o seu joinha, faça seu comentário, se inscreve no canal e compartilha, ok? Vamos espalhar saúde, bem-estar e qualidade de vida a todas as pessoas. Então, um grande beijo, fiquem com a paz de Deus e até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!